Sempre fui pai e mãe de meus filhos, que são os grandes amores de minha vida. Mas um dia minha rotina tranquila mudou. Foi quando chegou esse moço da capital querendo alugar a casa que era de minha irmã. Quando dei por mim, estava completamente apaixonada. Quero casar, ter filho, quero cuidar de Igor e de Manu. Porque eu amo essas crianças, assim como amo você. Imagine só o susto que tomei quando apareceu essa tal de Carola dizendo que era a noiva dele. Noiva. Ainda por cima, também estava esperando um filho. Meu Deus do céu, meu mundo caiu. Eu terminei com ela. Eu acabei de mandar ela embora, inclusive. Como é que você tem coragem de me dizer isso? Porque eu lhe amo, meu amor. Ela está indo embora agora, está lá, você pode ver. Como é que você tem coragem de mandar embora? Uma mulher que está carregando um filho teu na barriga. Carregando o quê? Você não sabia? Eu menti para ele e falei que eu estou grávida de verdade. Ele acreditou. Mas se o destino insistir em nos separar... Não vou abrir mão do que ano, não. Os álcios, os signos... Eu mereço uma nova chance. Em maio, a nova novela das nove. Serás amor a minha... Segundo Sol. Uma nova novela das nove.